O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, retomou o processo de fiscalização de pesagem de veículos. Até o dia 7 de maio, as ações são para conscientizar os caminhoneiros. A partir dessa data, quem for pego trafegando com carga superior à permitida por lei, pode receber uma multa. Os estragos no asfalto denunciam. Muitos dos veículos que passam por este trecho da BR-020, que corta o estado de Goiás, estão pesados demais. E se o desrespeito ao limite de carga indicado na carroceria dos caminhões provoca danos ao pavimento, aumenta também os custos de manutenção da pista e dos veículos, além de comprometer a segurança de quem trafega pelas rodovias federais. O senhor sempre respeita o peso da carga direitinho do seu caminhão? Às vezes a gente respeita, mas a empresa não, aí não adianta, né? Como é que fica nessa hora? Aí fica difícil, porque eu sou empregado, sou mandado, daí eu tenho que trabalhar de acordo com a empresa, né? Excesso de carga, acaba com as estradas. Para reprimir a prática, o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, voltou a fiscalizar o peso de veículos nas rodovias federais. E os primeiros postos a reativarem a pesagem são de Cáceres, no Mato Grosso, Araranguá, Santa Catarina e este, de Formosa, em Goiás. Atualmente o DENIT tem 55 postos de pesagem de veículos nas rodovias federais. São 29 postos fixos, como este, e 26 postos móveis. E até o início de maio, 12 postos devem ser reativados em 10 estados brasileiros. Até 7 de maio, a fiscalização nos postos vai ser educativa, com distribuição de material e orientação aos condutores. A gente está comunicando que daqui uns 30 ou 45 dias a balança volta a funcionar, entendeu? Normalmente, através da nota fiscal ou mesmo pesando na balança, ok? Mas boa viagem para você. Nos dias seguintes, os agentes do DENIT vão conferir se o que está declarado nas notas fiscais corresponde à carga transportada. Em uma terceira fase, os veículos serão pesados por equipamento próprio. O que acontece quando o caminhoneiro, ele extrapola o peso do caminhão? Se estiver com muito excesso, se extrapolar o permitido, ele tem que ser feito o transbordo da carga. E tem que pagar a multa. Tem que pagar, é feito a notificação para ele. Melhora a segurança e melhora também as condições de pista e diminui o custo de manutenção do DENIT com as rodovias. Hoje o DENIT tem 55 mil quilômetros de rodovia para poder manter e tem um prazo estimado de vida do pavimento. Quando você coloca o excesso de peso nesse pavimento, esse tempo de vida útil do pavimento diminui. Então, quanto mais a gente conseguir preservar a qualidade desse pavimento, menos custo para o DENIT de manutenção.